Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, mesa diretora, acadêmicos aqui presentes, para nós uma alegria muito grande recebê-los aqui, a professora Dagmar, que também foi minha professora na faculdade do Iguaçu, trazendo a galera jovem para poder estar olhando o trabalho desta Casa de Leis. Hoje vocês pegaram uma sessão com poucas atividades, mas de bastante importância. Então, só reportando um pouquinho para quem chegou um pouquinho mais tarde, mas antes de tudo eu agradecer então, professora, por você ter trazido esta galera aqui hoje, para nós, é uma alegria muito grande, mesmo. Nós tivemos uma votação importante hoje, que foi então a declaração de utilidade pública do Conselho de Segurança do município de Nanda Vitória, onde está aqui a sua presidente, a Sônia, e mais alguns membros também do Conselho de Segurança. E digo essa de passagem, um Conselho de Segurança muito atuante na nossa cidade, e depois que ele foi instituído, muita coisa na área de segurança aconteceu. E nós temos, a Câmara de Vereadores é um dos membros natos do Conselho de Segurança, e nós temos sempre algum representante lá nas reuniões do Conselho. E vejam só a importância do Conselho de Segurança, que através do Conselho, o bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem conseguido recursos para que possa desenvolver também o seu trabalho, através dos projetos que são disponibilizados, orçamentariamente falando, pelo Judiciário da nossa cidade de Nanda Vitória, que através do Conselho de Segurança consegue fazer esse repasse para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o bombeiro, para a Delegacia da Mulher também. E nós temos visto que eles também estão realizando melhorias. Se nós formos lá no batalhão do 27º, nós estamos vendo melhorias lá, com essas verbas oriundas do Judiciário. Mas só acontece isso através do Conselho de Segurança. A delegacia também, quem passa na frente, está vendo lá as melhorias. Aqui nos bombeiros também, é só passar ali. Então está havendo melhorias em todos os sentidos. Então isso é muito importante, porque só vem a somar, e com certeza, quem ganha é a população. E hoje, transformando, então, declarando o Conselho de Segurança em utilidade pública, ainda ficará melhor, ainda, para que, através do Conselho, possa viabilizar verbas, tanto municipais como até estaduais, na busca, numa união desses recursos. E nós, que somos munícipes, sabemos da importância da segurança e queremos ter uma cidade, com certeza, mais segura. Então, hoje nós fizemos a segunda votação e discussão e foi aprovado por unanimidade, então, a utilidade pública. O Conselho de Segurança, ele tem se envolvido em bastantes situações atinentes à segurança. Uma delas também foi a importância da participação do Conselho de Segurança, com relação à lei que nós votamos aqui, adequando o texto com relação às bebidas alcoólicas. O Conselho de Segurança também. Só para quem não tem conhecimento de como que funciona o Conselho de Segurança, as reuniões são realizadas e, lá no Conselho de Segurança, a sociedade está indo até lá para pedir na área de segurança. E esta lei das bebidas alcoólicas em via pública, que foi tirada a parte de proibição e apenas restrição, foi debatida amplamente lá no Conselho de Segurança, porque a sociedade organizada foi até o Conselho de Segurança e pediu providências com relação a essa questão da bebida alcoólica em via pública. Então, o Conselho de Segurança tem uma importância muito grande. Inclusive, nas câmaras de monitoramento, nas câmaras de monitoramento da cidade, que serão instaladas, serão instaladas 23 câmaras de monitoramento, aonde também um pedido junto do Conselho de Segurança, junto com os vereadores, uma verba disponibilizada do retorno da Câmara de Vereadores para a Prefeitura, aonde o prefeito Santinho Roveda é sensível à questão de segurança e não precisando de utilizar o retorno de dinheiro da Câmara para realizar serviços na Prefeitura, de pronto aceitou a ideia dos vereadores e do Conselho de Segurança e também dos órgãos de segurança do município na instalação de câmaras de monitoramento, que inclusive, se não me falha a memória, já deve estar acontecendo quase aí a licitação para as câmaras. Então, é muito importante quando nós vemos a sociedade organizada, presente. E quando eu vejo vocês aqui, hoje, me permitam todas as outras pessoas que estão aqui hoje, que nós sempre vemos aqui nesta casa, não citá-los, porque hoje nós temos aqui realmente um público importantíssimo também, que são vocês jovens, e alguns desses rostos eu já vi nas salas do ProERD, aonde nós trabalhávamos lá, o Programa de Prevenção às Drogas, e eu já consegui visualizar aqui algumas pessoas que a gente pôde levar a mensagem contra as drogas e contra a violência. Também dizer que este final de semana foi bastante atividades esportivas no município de União da Vitória, União da Vitória, e aí aproveitando todo o potencial turístico, e uma das que mais me chamou a atenção este final de semana foi a segunda etapa de Downhill, no Morro do Cristo, aonde nós tivemos a oportunidade de estar lá. E vejam só, as redes sociais mandando para todo o Brasil e o mundo as imagens do nosso Morro do Cristo. É uma paisagem agradável, bonita, e que as imagens estão girando o mundo, e o nosso Brasil e o nosso Estado. Também nós tivemos a corrida lá no bairro Limeira, a corrida de rua, onde tem as provas interbairros, na pessoa do Vanderlei, que é o organizador, e nós tivemos lá, o VIR, o VIR teve um projeto, o vereador VIR teve um projeto aprovado aqui nesta casa, no mês passado, aonde criou-se a Semana de Prevenção, a Semana de Combate à Exploração Sexual Infantil, Combate à Exploração Sexual Infantil. E esta corrida de domingo levou este tema, e que nós precisamos, com certeza, estar muito, muito atentos. Também nós tivemos 12 horas de prova, lá no Parque Histórico Iguaçu, 12 horas de prova de biciclose, começou à meia-noite e terminou ao meio-dia. Então, a União da Vitória sendo levada para todos os lugares, através das redes sociais, e é bonito de você ver as imagens que cada pessoa consegue tirar desses locais que estão fazendo bonito, estão fazendo bonito. Quero aproveitar aqui e convidá-los, então, para que, no dia 29, nós vamos ter a quarta palestra, a Câmara de Vereadores está disponibilizando todo mês, todo mês, na última semana do mês, uma palestra na área de gestão pública, na área de administração pública. E a nossa quarta palestra, quem que está responsabilizado, é a Faculdade UniUV. Então, nós já tivemos a UniIguaçu, que foi a primeira que veio fazer a palestra, na sequência, nós tivemos a UNC, a última foi com a UNESPAR, e agora, dia 29, nós vamos ter, então, mais uma palestra, que quero convidar a todos vocês, senhores vereadores e vereadoras também, porque é um tema muito importante, é o tema gestão e fiscalização de contratos. É uma coisa que interessa para todos nós, cidadãos, porque hoje nós temos aí o Portal da Transparência disponibilizando todas as ferramentas para que nós possamos acompanhar como que está acontecendo a utilização do dinheiro público. E também fazer um convite, então, para os senhores vereadores, que é um tema muito importante. E lembrando que essas palestras, elas atestam aí duas horas de participação, com o certificado, onde é encaminhado através do e-mail para as pessoas que estão participando. E lembrando também que, para quem não conhece o Antônio Godói, o repórter, um ícone da nossa cidade, repórter da Rádio Coméia, da Rádio Educadora, hoje não mais nas ondas do rádio, mas ele tem um trabalho também na rede social, e nós encampamos uma luta junto com ele, hoje estivemos lá com o vereador Juarez, e eu quero fazer aqui também um apelo, eu sei que a Alandra já fez também um requerimento lá naquele trevo, o vereador Diego, que nós nos encontramos aqui também, preocupado com a região sul, também fez já um requerimento pedindo atenção para aquele trevo, o vereador Vir, também, que é daquela região. Então, nós precisamos todos nos unir, porque ali naquele trevo do Teresca, ali naquele trevo do Miguel Forte, onde vai, inclusive, para a Uniguaçu, ali é muito perigoso. Mas nós sabemos também que o Executivo já tem toda uma tratativa, no sentido de urbanismo também, porque tem uma empresa que está para se instalar em União da Vitória e estar fazendo aí a questão do urbanismo. Mas é interessante que nós estejamos participando e dando nossas opiniões e dando o nosso crivo para que o Executivo realmente execute aquela obra, que é um pedido do povo e para salvar vidas. Nós fizemos algumas imagens aéreas hoje lá e realmente é de ficar de cabelo em pé. que precisamos. Então, já tem umas tratativas desde 2014. Eu sei que tem uma pessoa aqui na plateia, que é o Sr. Clemente, em 2014, já fez lá também, não é, Sr. Clemente? Já fez também uma filmagem lá a respeito do perigo. E a rede social está pedindo muito essa atenção. Então, eu acho que todos nós, unidos, nós conseguimos chegar a um denominador comum e nós, como representantes do povo, dar o crivo para que o Executivo possa estar realizando essa obra. Ou, de repente, como o vereador Jair Brunhago falou, nós estamos em um período onde nós podemos correr ainda atrás de recursos para que as coisas possam acontecer. Então, iniciamos essas tratativas, todos nós juntos, e vamos ver o que nós podemos contribuir para que lá aconteça. Então, e fique mais seguro aquele local. Sem contar que lá tem uma escola pública que tem ali na hora do rush, é complicado as crianças saindo e tendo que atravessar a rua e assim por diante. Acho que era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado pela oportunidade.